Logo mais, 19h59, pelo meu canal no YouTube, DJ Carlinhos Cancun, tem um programa Flashdance com um especial que a gente está fazendo de músicas da época da virada do milênio, né? Aonde que você estava na virada do milênio? Bom, eu sei onde eu estava. Eu estava curtindo essas músicas que eu vou tocar hoje pra vocês durante o programa vários lançamentos de versões pro B-Edit que estarão disponíveis no canal a partir de amanhã. Bom, bora conferir então quais são essas músicas, né? Voltar no tempo, resgatar aí o flashback mais dançante de todos os tempos. A gente se encontra no YouTube. Flashdance, o flashback mais dançante de todos os tempos.